Olá pessoal! Attention please, ladies and gentlemen! Vamos para mais uma aula de revisão, esta de História do Brasil, também muito importante para o seu vestibular. Metade das questões que caem na prova da Federal, por exemplo, na maioria das vezes, às vezes mais do que a metade, é História do Brasil. Então é muito importante você estar ligado nisso. E para falar de História do Brasil, nós falamos em alguns aspectos. Primeiro, da chegada dos portugueses ao Brasil. E foi aí que eu discuti com você em sala a questão da palavra descobrimento. Até que ponto a palavra descobrimento é certa ou errada. E vocês viram comigo que a palavra descobrimento, ela serve mais como um discurso para justificar, para amenizar o que realmente aconteceu, que foi uma invasão e conquista. Os europeus chegaram aqui e invadiram o território dos outros. O território em que já viviam os indígenas, os ameríndios, os indígenas da região do Brasil. Quer dizer, é mais uma desculpa do que qualquer outra coisa. Porque, na verdade, foi uma invasão e conquista. E aí também, nessa aula, nós conversamos um pouquinho a respeito dos indígenas brasileiros. Por favor, volte a essa aula. Tenho certeza que você lembra... Tenho certeza que você lembra da palavra Sambaqui. Um código nosso. Só entre nós, né? Ninguém mais precisa saber. Mas tenho certeza que você lembra da palavra Sambaqui. E das pinturas rupestras. Beleza? Vamos para o próximo slide, por favor. E também, dentro dessa nossa conversa a respeito da chegada dos portugueses ao Brasil, nós falamos sobre o tratado de Tordesilhas. E como ele evidencia que, inclusive, eles já sabiam aonde eles estavam chegando. Tanto que o tratado de Tordesilhas é de 1494. E Cabral chegou aqui em 1500. Então, ele já sabia para onde estava vindo. Aquela história de Calmaria, perdeu-se, não sei o quê. Aquilo é historinha para boi dormir. Já viu a divisão entre Portugal e Espanha das terras encontradas no Ocidente. Joia? Próximo slide. Bem, vimos como se deu a administração colonial. Lembra? O período de colonização do Brasil começa a partir de 1530. Antes, o período de 1500 até 1530, é o período que nós chamamos de pré-colonial. Em que os portugueses apenas fizeram o que aqui, fizeram a extração de pau-Brasil. Depois, a partir de 1530, eles vão se dedicar à colonização propriamente dita. Lembra? Principalmente preocupados com invasões estrangeiras. Joia? Primeiro tipo de administração colonial. As capitanias hereditárias. Tá? E também, no início da colonização, eles trazem para cá aquilo com que eles acreditavam que iam ganhar bastante dinheiro no Brasil. Porque, lembre-se, para os portugueses, o Brasil não passava de um grande empreendimento, de um grande empreendimento comercial. Eles trazem para cá a produção de cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias podem não ter dado certo, mas a produção de cana-de-açúcar deu super certo. Se deu perfeitamente bem, principalmente no nosso Nordeste, na região de Pernambuco. Certo? Mas só que, administrativamente, as capitanias hereditárias não deram lá muito certo, não. Aí, o rei português trocou o tipo de administração. Lembra? Falamos sobre isso. E passou de capitanias hereditárias para governos gerais. E passamos a ter governos gerais. E aí, eu destaquei com você os três iniciais governantes gerais do Brasil. Dê uma olhada no governo de cada um para a sua prova. Próximo slide. Vamos lá? Uma outra coisa que nós comentamos também. Também tem a nossa aula gravada com você. A expansão do território da colônia. E aí, eu mostrei para você quatro, digamos assim, indivíduos, tipos de ações diferentes que levaram à expansão dos territórios portugueses, muitas vezes até ultrapassando os limites do tratado de Tordesilhas. Quais foram essas quatro ações? Primeiro, as expedições militares. Conversei com você a respeito delas. Depois, a ação dos bandeirantes. Depois, os jesuítas procurando índios para catequizar. E, por fim, a criação de gado, que vai se estabelecer no Nordeste e no extremo Sul do Brasil. Falei até sobre tropeirismo também. Dá uma olhada nessa aula que você vai encontrar os pontos fundamentais. Certo? Toca adiante, próximo slide. Aí, conversamos também sobre economia colonial. Pelo amor dos meus filhinhos, lembra do pacto colonial. O que era o pacto colonial? A exclusividade de comércio entre a colônia e a metrópole. Colônia, Brasil. Metrópole, Portugal. A exclusividade de comércio que Portugal impunha sobre a colônia, Brasil. Segue adiante. Produção açucareira. Então, as características centrais da produção açucareira que nós conversamos. Isso se baseava em três aspectos. grandes propriedades morais, os chamados latifúndios, mão de obra escrava e monocultura. Isso é, produção de um único produto para exportação. Estas três características que eu comentei com você quando eu dei essa aula. E você pode encontrar no seu vestibular. Como, por exemplo, essas três características pertencendo a colônias de exploração, que é um termo que você pode encontrar. A partir dele, mas apesar dele ter caído um pouco em desuso. Mas você pode encontrar essas três características também, chamadas de plantation. Lembra por que plantation? Lembra sim. Tem que lembrar, hein? Por quê? Porque no sul dos Estados Unidos houve esse tipo de plantação também. Esse tipo de colonização, melhor dizendo. E lá no sul dos Estados Unidos era chamado de plantation. Legal? Segue? Vamos adiante? E também apresentei para você a sociedade colonial. Grava esta palavra para a prova. Era uma sociedade bipolarizada. Tinha dois lados. De um lado, os senhores brancos. De outro lado, os escravos. Até nessa aula, desse dia, eu disse para você. Você pode subdividir os brancos. Assim como você pode subdividir os escravos. E quais são as três características centrais dessa sociedade colonial? Ela era patriarcal. Pátria. O homem. O homem era o senhor. Principalmente se esse homem fosse o senhor de engenho. O grande e nobre senhor de engenho. Aristocrática, isto é, de uma elite, de uma elite de aristocratas, que eram os donos dos engenhos. E sobre uma sociedade rural. Eminentemente rural. Beleza? Joia? E aí depois nós comentamos também sobre sociedade mineradora. Não, não. Vou dizer para você o seguinte. Já antecipo para você o seguinte. Nossa prova, sua prova, sua avaliação, cai até aqui. Beleza? Um abraço. Então, aquilo que nós vimos na primeira revisão, na segunda revisão. E nesta aqui, até sociedade colonial. Boa prova. Um abraço. Tchau, tchau. E Zé Fininho. E Zé Fininho. Tchau, tchau.